Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos dizer que você tem uma função multivariável e, dessa vez, tem entradas dimensionais bem altas. Então, x₁, x₂ e vai, 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 até que chegue em x sobre n, n sendo algum número longo. Nos últimos vídeos, vem sendo falado sobre o operador Laplaciano, no qual é um jeito de pegar a sua função de valor escalar f, no qual te dará uma nova função de valor escalar, e que também é como uma segunda derivada, porque pega a divergência do gradiente de sua função f. Então, o gradiente de f lhe dá um campo vetorial e a divergência disso nos dá um campo escalar. E o que eu quero mostrar aqui é que existe uma outra fórmula que você provavelmente vai ver para esse operador Laplace. Primeiro, vamos escrever aqui de forma abstrata como o gradiente de f iria se parecer. Iniciamos pegando esse operador del, no qual vai ser um vetor cheio de operadores de diferencial parcial, parcial em relação a x₁, parcial em relação a x₂, indo e indo, até que chegue na parcial em relação com a última variável de entrada. Daí, você multiplica pela sua função. E o que você tem no final é todas as derivadas parciais de f, a parcial de f em relação à primeira variável. E depois vai, 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 até conseguir a parcial derivada de f em relação à última variável x sobre n. E a divergência disso... Bem, para me salvar um pouco de escrever aqui, você vai pegar o operador Nabla e pegar o produto escalar entre todo o operador e esse vetor gradiente que temos aqui. E o que você consegue no final é, bem, vamos iniciar aqui multiplicando os primeiros componentes, que envolvem pegar a derivada parcial em relação a x₁, a primeira variável da derivada parcial de f, né, em relação à mesma variável. E assim, parece como a segunda derivada parcial de f em relação a x₁, a primeira variável. Depois, você adiciona qual o produto entre esses dois próximos itens vai ser. E por razões bem semelhantes, isso vai parecer com a segunda parcial derivada de f em relação à segunda variável, parcial de x₂². E você faz isso com todos os outros, até o último. Então, temos mais coisas aqui, mais uma outra série de coisas, né? E chegamos, então, na segunda derivada parcial de f em relação à última variável, parcial de x sobre n. e esse é um outro tipo de formato que você provavelmente vai ver no operador Laplaciano, e algumas vezes vai ser também escrito de forma compacta. E então, o Laplaciano de sua função f é igual a, usando a notação σ, diremos que a soma vinda de i é igual a 1, sabe? 1, 2, 3, até n. Então, a soma disso até n de nossas segundas parciais derivadas, parcial ao quadrado de f com a variável i. Então, a soma disso até n, né, de nossas segundas parciais derivadas, parcial ao quadrado de f com a variável i. E então, estamos pensando aqui em termos de três variáveis. Antes x₁, x₂, x₃, x₃, iríamos escrever x, y e z. Mas é mais comum escrever, geralmente, só x sobre i. E isso aqui é uma fórmula alternativa que você provavelmente vai ver para o operador de Laplace. E, pessoalmente, eu sempre gosto de pensar sobre isso como pegar a divergência do gradiente de f, porque você está pensando sobre o campo gradiente. E a divergência disso corresponde com o máximo e o mínimo da sua função original. E, inclusive, foi isso que foi falado no vídeo da intuição inicial de Laplace. Mas essa fórmula, provavelmente, é mais direta quando se diz para calcular, dado algum exercício que você venha a ter. E isso também deixa mais claro como o operador de Laplace é como uma extensão da ideia da segunda derivada. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!